Será que eu lembro como grava aqui ainda? Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que todos tenham passado um ótimo Natal, estejam preparados para essa virada de ano aí. Perdão pelo título sensacionalista, podemos dizer assim, mas muita gente vem fazendo umas perguntas sobre o futuro do canal e eu queria ter essa conversa muito sincera com vocês, enquanto curto esse período de férias, eu vou explicar tudinho o que está acontecendo na minha vida, realmente são muitas novidades, acho que nem todo mundo sabe de todas elas e eu vou tentar trazer aqui para vocês todo o cenário do futuro do canal, do futuro da minha vida, eu sei que o foco aqui é atlético, mas a gente criou uma relação tão legal ao longo desse 2021 que eu acho muito necessário manter vocês a parte de tudo possível, sabe? Para quem não sabe, eu fui contratado pela Band, pela Band aqui do Rio de Janeiro, eu vou fazer parte de um novo programa esportivo que vai acontecer, a Band está com um projeto muito ousado, muito legal, assim, de reformular sua grade, de reformular sua maneira de se comunicar, então eu estou muito empolgado para participar desse projeto, eu não participaria de qualquer projeto, tanto que eu já tinha negado outras propostas de outros lugares, porque o Canal 3 Pontos é o projeto da minha vida, assim, eu não vou deixar de ser, é onde eu cresci, é onde eu amadureci, é onde vocês me abriram portas, vocês me estenderam a mão, isso nunca vai ser esquecido, sabe? Mas chegou essa proposta da Band, uma proposta muito legal para trabalhar com uma equipe que eu já tinha trabalhado nos tempos de esporte interativo e eu vi uma possibilidade muito legal de fazer algo muito foda, assim, numa área que eu acho que todo jornalista deveria trabalhar em algum momento da vida, né? Que é a TV aberta, a TV aberta é um desafio muito grande, você está falando para muita gente, você está se comunicando com muitas pessoas, então, no final das contas, pode ter certeza, sim, que se você está fazendo jornalismo ou pensa em fazer jornalismo, você deveria trabalhar com TV aberta, eu estou motivadaço com todo esse processo, eu estou motivadaço com o projeto, com os desafios que vêm pela frente nesse projeto da Band, mas muita gente vem me perguntando, que eu já postei no Instagram, já postei no Twitter, se o canal vai acabar, o que vai acontecer com o canal, agora que eu tenho um emprego tradicional, podemos dizer assim, entrei na mídia tradicional novamente, eu que já tinha passado pelo esporte interativo, já tinha passado pelo lance, agora entro na Band, então, velho, eu vou contar para vocês os meus planos com o canal, assim, eu quero manter o canal, eu quero manter o canal, eu quero manter o canal forte, para mim não adianta postar um vídeo por dia, não é isso que eu quero para o canal, quero continuar postando vídeos, trazendo informações, quero continuar postando vídeos, trazendo análise tática, quero continuar postando vídeo, trazendo opinião, eu acho que o conteúdo que eu produzo aqui é muito bom, eu tenho muito orgulho do conteúdo que eu produzo aqui, diariamente, a relação que a gente construiu aqui, diariamente, sabe, então, todo 2021, que a gente se dedicou, se dedicou muito aqui no Três Pontos, foi para entregar a vocês um conteúdo nobre, eu acho que, de certa maneira, a gente conseguiu, eu estou muito satisfeito com tudo que foi feito ao longo do ano, sabe, então, não pretendo acabar com o canal de jeito nenhum, 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 eu não pretendo acabar com o canal em 2022, eu não pretendo acabar com o canal, nunca, é que eu não posso garantir para vocês, que nunca, é meio difícil de você assinar um contrato ali, falando para sempre e nunca, sabe, foi um negócio que eu aprendi na minha carreira, quando eu achava que eu ia terminar a minha vida no esporte nativo, e de um dia para o outro, o canal acabou, mas se depender de mim, se depender da minha vontade, dos meus sonhos profissionais, eu acho que isso precisa ser levado muito em conta, muito, muito, muito em conta, quais são os seus sonhos profissionais hoje, Thiago? Meus sonhos, o meu grande sonho profissional, é participar de projetos, independente se é na mídia tradicional, independente se é na mídia, independente, eu quero participar de projetos foda, e hoje eu acho que eu sou um privilegiado, de estar em dois projetos foda, projetos meus, que eu construí, a gente construiu junto, e projetos de um grande veículo, como é o caso da Band, sabe, eu agradeço muito a Bandeirante, por ter aberto essa oportunidade para mim, eu tenho certeza que a gente vai fazer um casamento absurdo, assim como eu tenho aqui, entendeu? Então uma coisa não precisa andar separada da outra, a gente vai conseguir andar junto, esse primeiro tempo assim, vai ser um pouquinho mais corrido, para a gente acertar a rotina, entender como vai acontecer, sabe, não vou garantir para vocês, que de primeira a gente vai encaixar da melhor maneira possível, mas a gente vai entendendo, a gente vai produzindo o que é possível no primeiro momento, depois a gente vai aparando ali as arestas, lapidando toda a rotina que eu vou ter, vai ser uma rotina muito intensa, vou ter dois empregos, eu vou ter dois empregos, sabe, então, o que eu quero trazer aqui é, não rapaziada, o canal não vai acabar, vocês podem ficar extremamente tranquilo, de quanto a isso, enquanto eu puder me dedicar ao Atlético, eu vou me dedicar de corpo e alma para o Atlético, é o clube da minha vida, é o clube que mudou a minha vida, é o clube que eu amo, então, vocês estão vendo até algumas mudanças no cenário, a gente continua investindo no canal, compramos um sistema de iluminação novo, apareceu um quadrinho novo lá atrás também, que é do professor Paulo Autori, que seria uma homenagem que eu já queria fazer, acho que merece muito, um ídolo do clube, sabe, então, o que eu tento passar aqui para vocês é, eu vou me desdobrar, eu vou me matar, tenho 26 anos, é o momento de eu ter dois empregos, e eu quero mergulhar nessa oportunidade foda, eu estou muito empolgado, são dois projetos absurdos, assim, sabe, se em algum momento eu já chorei para vocês, que eu não tinha emprego nenhum, graças a Deus, agora eu estou com dois, então, convido, continuem acompanhando o 3 pontos em 2022, porque a gente vai tentar trazer muito conteúdo legal para vocês, tá bom, e agora eu vou falar do momento atual do canal, porque eu dei uma sumida aí nos últimos dias, cara, velho, não é segredo, não é segredo para ninguém, que a temporada 2021 do Atlético foi uma temporada extremamente digestante, eu acho que até vocês estão um pouco sem saco com o Atlético assim, porque foi uma temporada de muitos altos e baixos, foi uma temporada de muita coisa acontecendo de todos os lados, intensamente mesmo assim, muita coisa da minha vida, então, o que eu peço para vocês é paciência um pouquinho, o dia, acho que dia 3, mano, a gente volta, deixa eu ver o calendário aqui, acho que dia 3 a gente volta com tudo, aí, dia 3, exatamente, passar esse Réveillon aí, passar essa semana, galera que entrou no grupo do Mercado da Bola, o grupo do Mercado da Bola continua, é que o Atlético que está meio parado mesmo, não é culpa minha não, mas o grupo do Mercado da Bola continua, a gente vai continuar apurando, a gente vai continuar jogando tudo lá, sabe, então, quem estiver interessado nessa parte do Mercado da Bola, pelo menos por mim, vai ser produzido via Mercado da Bola, via Twitter também, alguma notícia ou outra eu posso postar lá, mas eu estou precisando desse jeito de descanso, senão eu não vou conseguir reproduzir, é nada em 2022, eu só quero agradecer a vocês, quem esteve comigo ao longo de todo, toda a temporada, todo ano, foi um ano muito especial aqui para o canal, foi um ano muito especial para o Atlético, a gente teve em Montevidéu, no Mineirão, na Arena, a gente cobriu todos os jogos do Atlético, a gente trouxe notícia em primeira mão, a gente fez análises táticas, que agora eu acho que até a gente pode falar, que teve treinador que usou, sabe, inclusive mandar um abraço para o Antônio Oliveira, que já usou conteúdo aqui do canal, para montar o time, então, a gente conseguiu se aprofundar, mas de uma maneira leve, a gente brincou, a gente brigou, sabe, então, foi um ano muito intenso aqui, e eu agradeço muito vocês, eu acho que até a virada eu reapareço aqui, para fazer um vídeo de feliz 2021, quem sabe a gente até abrir uma live aí, até o dia 31, mas o que eu posso falar para vocês é, não vai acabar, vamos juntos, 2022 promete, a gente vai continuar tendo esse diálogo limpo, esse diálogo tranquilo que a gente tem aqui, bem leve, uma troca de ideias que eu sempre sonhei ter, sabe, eu quero levar isso para o projeto da Band também, algo leve, algo engraçado, algo divertido, eu conto com vocês, rapaziada, quem puder continuar acompanhando o canal, quem quiser continuar acompanhando o canal, continuar me acompanhando, pode ter certeza que não vai faltar dedicação, não vai faltar orgulho de estar aqui nesse projeto, convido a todos, façam parte do Três Pontos, se inscrevam no canal, deixem like nos vídeos e tudo mais, para a gente viver mais um ano muito especial, e podem ficar tranquilos, o canal não vai acabar, isso eu garanto, 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 show de bola? Então valeu, eu vou voltar aqui, curtir minhas férias, espero que vocês estejam curtidas de vocês também, quem não está de férias, espero que esteja passando um final de ano, tranquilão para 2022 ser melhor para todos, valeu? Então vamos embora.